Rio, desde quarta-feira, os usuários da linha de ônibus 876 Hospital Cardoso Fontes X Joatinga, via Rio das Pedras contam com integração com o metrô na Estação Jardim Oceânico, na Barra, Zona Oeste. Segundo a Prefeitura do Rio, os 180 mil passageiros que utilizam mensalmente a linha terão uma economia de 30% com a implantação da tarifa de R$ 5,30 para os dois modais. Lei a mais detro faz ação de fiscalização em ônibus intermunicipais em Niterói, ano registra 549 apreensões e 1.557 multas no estado A integração tem validade de duas horas e meia, a partir da leitura no validador do primeiro modal, e segue as regras estabelecidas pelo Bilhete Único Carioca. Para os que fazem duas viagens diárias no 876, a redução de gastos mensal será de R$ 147. Esta é uma grande notícia para as moradoras e moradores de Rio das Pedras, e representará uma enorme economia para trabalhadores, estudantes, toda a comunidade. Em cada viagem, serão R$ 2,45 a menos. Para quem usa a integração duas vezes todo dia, são quase R$ 150 de economia por mês, disse Crivella em nota publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. 11 linhas com integração além da linha 876, há outros 10 itinerários com integração de tarifa. 6 são especificamente da zona norte e uma da zona sul. Entre as outras três, uma serve a passageiros do centro e zona portuária e duas as zonas norte e oeste. Centro e zona portuária linha 209 estácio X Caju, via São Cristóvão zona sul linha 513 Urca X Fonte da Saudade, via Mena Barreto zona norte é linha 603 Usina X Praça Sainz Penha, via São Miguel linha 605 São Francisco Xavier X Vilas Abelinha 608 Grajaú X Praça Sainz Penha linha 609 São Francisco Xavier X Meia linha 616 Del Castilho X Fundão, via Cidade Universitária linha 913 Del Castilho X Fundão, via Cidade Universitária Zonas Norte e Oeste linha 611 Camorim X Del Castilho, via Curicica linha Amarela linha 614 Del Castilho X Alvorada Zona Oeste linha 876 Hospital Cardoso Fontes X Joatinga, via Rio das Pedras Circular.